Na casa da Nivea, o lixo é separado assim, orgânico de um lado e reciclável de outro. Eu não separo pelas cores, porque eu não tenho recipiente para colocar eles. Então eu junto tudo dentro de uma sacola, os orgânicos que eu deixo no lugar e os reciclados eu coloco dentro da sacola e vou juntando durante a semana, quando é no sábado eu coloco lá fora para o caminhão do reciclado passar. Para não confundir quem faz a coleta, ela coloca o orgânico dentro da lixeira e o reciclável embaixo. Até os filhos dela já aprenderam como fazer. Eu tenho dois filhos, um de 3 anos e um de 4 anos. Então o de 4 anos ele já sabe, já entende, ele toma um iogurte, mãe vamos guardar a embalagem e vamos colocar lá no saquinho. Você lava a embalagem? Lavo, eu lavo as embalagens, todas as embalagens eu lavo. Ah, é para evitar o mau cheiro, né? E para ajudar também o pessoal da coleta, né? Você já deve ter visto essas lixeiras assim coloridas em escolas, hospitais e condomínios. Elas facilitam a coleta seletiva e são padronizadas internacionalmente. Ou seja, em qualquer lugar do mundo, cada uma dessas cores simbolizam um tipo de lixo. Os sacos de lixo são todos da mesma cor, azuis ou pretos. Nas cooperativas, uma nova separação é feita, gerando lucro para inúmeras famílias que vivem disso. Todos os resíduos, se a gente coloca vidro junto de plástico, caixinha de leite, todos no mesmo saco, quando eles chegam na cooperativa lá, eles fazem a segregação por material. Desde que esse material não esteja contaminado com outros tipos de resíduos, que tem naquele saco, naquela embalagem, só resíduos realmente reciclados. A separação do lixo também gera economia. O Brasil perde cerca de 8 milhões de reais por ano por falta de coleta seletiva na maioria das cidades. Aqui em Goiânia, todo o lixo que chega ao aterro sanitário e que não deveria estar lá, gera prejuízos. Isso hoje é uma forma de economia de muitas famílias, que são as famílias dos catadores. E de uma forma indireta, isso gera custo. Gera custo para a gente, gera custo para o município, que hoje uma das maiores despesas do município é com o aterro sanitário de Goiânia.